Por que é tão difícil aos municípios investirem em serviços digitais, em tecnologia e na transformação digital? É somente por conta da falta de dinheiro? Eu acho que a falta de dinheiro é um dos pontos, né? Mas na verdade se investir em tecnologia você ainda tem uma sensação de que você está investindo em algo que não se sabe onde vai chegar. Mas isso tem mudado, né? À medida que você vai colocando tecnologia, à medida que as pessoas vão tendo contato com tecnologia, isso vai se fazendo necessário. E a importância disso vai se crescendo cada vez mais. A importância dos municípios de quererem tecnologia, de dialogarem com tecnologia, ela tende a se expandir. Então eu entendo que esse momento de dificuldade é um momento. A gente vai passar a ter mais facilidade. Mas eu acho que passa um pouco sim pela questão econômica. Com relação aos serviços digitais, como é que os estados podem fazer para que os municípios tenham um acesso melhor e o cidadão acaba tendo um acesso menor? Você tem os portais, os GOVs locais, mas como incentivar os municípios a investirem em tecnologia? A princípio de tudo eu entendo que a gente precisa de integração. E esse evento como hoje aqui, que traz várias pródes para conversar, a maior dificuldade, eu acredito que está nisso. A gente começar a ter uma discussão única do que é estratégico, do que não é. E aí sim a gente consegue chegar na ponta. Um grande exemplo que a gente pode falar é o próprio GOV-BR que foi colocado aqui. É uma plataforma que iniciou a nível federal e todo mundo foi embarcando, foi querendo. Então hoje é muito difícil alguém não ter o GOV-BR, por exemplo. E tem que ser feito esse mesmo exercício. Esse exercício foi um exercício direto, direto para a ponta. A gente precisa ter esse exercício também para que os municípios se integrem no seu serviço. Porque uma Secretaria de Finanças, por exemplo, uma Secretaria de Finanças Municipal, ela tem as mesmas dificuldades independente do tamanho da cidade. A dificuldade pode ser de tamanho, mas de tecnologia acaba tendo a mesma dificuldade. Uma vez que a gente consiga, de repente, superar uma dificuldade, poderia partilhar isso mais com outros municípios. Esse é um desafio que a gente tenta também lá na IMA desenvolver. O que a gente tem de boa prática no nosso município em Campinas, a gente tenta colocar ali na região. Hoje, o que o município precisa para ser digital? O município hoje está sendo cobrado pelo cidadão por ser digital. Por quê? Porque a nossa facilidade de comunicação hoje, por exemplo, vou dar um exemplo, hoje ninguém faz uma ligação para um banco, ninguém faz mais isso. Hoje você utiliza, por exemplo, o chatbot para você pedir uma fatura, um boleto atrasado e você quer receber aquilo no seu chatbot, por exemplo. Então, hoje a gente percebe que o cidadão já cobra o poder público de ter essa eficiência de diálogo também. Hoje, ninguém tem mais aquela predisposição de ter que ir até um departamento, ter que ir até a prefeitura para poder ter um serviço conclusivo. Então, isso é muito legal porque a própria população tem cobrado do poder público. E aí, uma empresa como a nossa, pública, ela tem que estar... E aí, as parcerias com as grandes empresas, elas estão servindo para isso porque também a gente vinha de uma questão onde o serviço público estava sempre muito atrasado. Hoje, com essa possibilidade das parcerias, etc., a gente também tem a tecnologia de ponta e a gente consegue fazer isso mais rápido. Então, hoje a gente tem o poder público pedindo muito, o cidadão pedindo muito, exigindo do executivo que entregue soluções tecnológicas e isso acaba facilitando bastante para a gente.